A renovação da reforma protestante E a reforma protestante só foi possível Porque ele e outros religiosos se juntaram E mudaram a história Fizeram uma mudança muito grande na história Mas existem muitos outros exemplos de mudança na história Que só foram possíveis porque pessoas se juntaram Alguém tem um exemplo desse que pode dizer pra mim? Eu? Eu, professor Tá, vai aqui Eu tenho Movimento dos nossos direta já Certo? É verdade, direta já Quem é que lembra do direta já? Acho que o Gui Era bem novinho ainda nessa época na igreja Acho que a gente é nascido, mas tudo bem Bom, vamos explicar o que eu sei Movimento dos direta já é o seguinte Onde o povo brasileiro reivindicava eleições presidenciais no Brasil E hoje nós temos o direito de ir às urnas eleger nossos governantes Por causa das pessoas que o governo se reivindicaram e lutaram por nós Isso sim, é ir longe Como o Junior disse, a gente nem era nascido Vai fazer muito tempo Pra nós parece muito tempo, mas é quase a mesma idade da igreja Porque esse mês completa 31 anos O tempo passa bem rápido, viu, Daniel? É verdade, gente O tempo passa muito rápido E antes de nós, na história mundial Na história do Brasil Na história dessa igreja Pessoas se juntaram e construíram isso que nós vivemos hoje E aquilo que nós precisamos dar continuidade Sim, isso que eu achei interessante no tema Com certeza é o que Deus quer pra nós Pra nossa vida, pra nossa igreja, pra nossa comunidade Ninguém vai conseguir fazer isso sozinho Mas com certeza eu e você Nós podemos fazer uma nova história Essa nova história Essa nova história Eu e você Nós temos a caneta nas mãos pra escrever Essa nova história Eu e você Temos a preocupativa De continuar escrevendo Eu mais você O resultado é Uma nova história Esse é o tema Do mês de agosto O mês da juventude E o mês de aniversário Da nossa igreja E durante todo o mês de agosto Nós queremos celebrar a Deus Juntos Como igreja Juntos Como família E juntos Para construir Uma nova história Uma nova história Na vida da IBVM Uma nova história Na vida do bairro De Vila Natal Uma nova história Na nossa própria vida Você aproveite o mês de agosto Pra viver esses dias Na presença do Senhor Quero estar no partir Sempre fazer A vontade Isso é tudo pra mim Quero viver Em santidade Quero estar no partir Se me fazer Tua vontade Isso é tudo pra mim Para viver Para viver Eu te ouvir Eu te ouvir E a ti A tua vontade Amém. 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 A ti quero exaltar, a ti quero exaltar, a ti quero exaltar, o Senhor. Amém. Vamos aí pra listar o tema desse mês. Vocês já decoraram? Eu, mas você, igual. Vamos decorar os jovens, vamos falar pra eles. Eu, mas você, igual, na nossa história. Todos juntos? Eu, mas você, igual, na nossa história. Agora, filho, os seus irmãos falem. Eu, mas você, igual, na nossa história. Amém. Os irmãos podem se aceitar. E durante todo o mês de agosto, muita coisa vai acontecer. Muitas atividades estarão rolando aqui na EVVN. E você não vai poder ficar de fora de nada disso. Por isso, nós preparamos um pequeno informatinho em vídeo pra você acompanhar tudo.